Fala galera, tudo bom pra vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e no vídeo de hoje eu falo sobre alguns dos jogos mais estressantes do mundo. Essa é a continuação de um vídeo que eu fiz há muito tempo, onde eu falava sobre Dark Souls e alguns outros jogos, e hoje eu trago mais alguns caso você goste de sentir os seus nervos à flor da pele. Antes de começar o vídeo, eu já peço pra você deixar a sua curtida, inscrever-se no canal se você está chegando aqui pela primeira vez, e se você é um veterano e gosta do que eu faço, acessar a minha campanha no apoia.se barra Critical Hits. Tornando-se um apoiador do Critical Hits, você ganha muitas vantagens, como ouvir o podcast antes de todo mundo acessar o Critical Hits sem nenhuma propaganda, e não precisar usar a adblock para isso, além de sorteios exclusivos e outras novidades bem legais. Vamos começar o vídeo então! Nosso primeiro jogo de hoje é Amnesia The Dark Descent. O jogo é basicamente um administrador de quão insano você vai ficando conforme explora o castelo, em que acordou sem fazer a mínima ideia de como você chegou lá. Para piorar, você é perseguido por monstros e deve esconder-se dele sempre, já que é impossível combatê-lo. Não bastasse o estresse de andar por aí sem saber quando seu personagem vai morrer e ficar alternando entre locais claros e escuros, o jogo ainda cria um clima realmente assustador, que coloca o jogador em um estado de tensão quase sempre permanente. O nosso segundo jogo de hoje é Darkest Dungeon, que é um jogo que poderia muito bem ser chamado de XCOM Lovecraftiano Bidimensional. No jogo você controla um grupo de mercenários que deve expulsar os monstros e a corrupção das terras da sua família. No jogo você tem duas tarefas. A primeira é basicamente como etapa da base em XCOM, ou seja, você tem que administrar os seus recursos, administrar os seus soldados, habilidades, equipamentos e tudo mais, e garantir que você tenha heróis o suficiente para continuar aventurando-se. Já a segunda tarefa é sobreviver ao dungeon mesmo, que é um local extremamente difícil e que provavelmente vai matar mais heróis do que você vai conseguir arrecadar. Além disso, eles vão sofrendo com efeitos do estresse e doenças conforme o jogo vai avançando. Então o jogo não é essa molezinha de ficar mandando sempre o mesmo grupo de gente forte. Você tem que revezar os seus heróis, você tem que fazer os seus heróis se curarem, você tem que preservar os seus heróis quando eles estão estressados demais. O jogo realmente faz você ter que alternar os seus personagens e quase sempre estar te colocando em xeque. Para sobreviver você precisa de inteligência e uma boa dose de sorte também. Nosso próximo jogo de hoje é Silent Hill 2, que é uma verdadeira alba-prima que vai te deixar estressado não usando os sustos baratos e jumpscares como os jogos da atualidade, e sim um ritmo muito mais cadenciado, introduzindo o terror em você aos poucos, mas de maneira que ele gruda e raramente dá trégua, seja por causa do Pyramid Head, seja por causa de outros inimigos do game. É uma pena que não se façam mais jogos como ele atualmente. E se você não jogou a versão original dele no Playstation 2, eu infelizmente não posso recomendar a versão de Xbox 360, pois essas remasterizações conseguiram ficar piores do que o jogo original. Que absurdo, né? Fechando a nossa lista de hoje nós temos Papers, Please! O melhor simulador de funcionário do The Truck existe. No jogo você é um oficial de uma fronteira de um país socialista que tem que checar os documentos das pessoas que tentam emigrar para ele. Parece simples? Não é! O principal problema do jogo é que a burocracia do posto aumenta cada vez mais. Cada erro seu é um desconto no seu pagamento, e você vai precisar de todo o dinheiro possível para sustentar a sua família. No fim das contas você é colocado diante de escolhas como 10 reais a mais ou a menos no seu pagamento, ou salvar uma pessoa de uma morte certa. Se você tem um coração, você certamente vai se sentir dividido pelas escolhas que esse jogo te faz fazer. Game Boy! Bom, galera, é isso aí por hoje. Curtam, inscrevam, se favoritem, deixem comentários. E até a próxima. Acessem a nossa campanha no apoia.se e barra Critical Hits. Ela está aí no link na descrição do vídeo abaixo. Tchau! Oi, caras! Qual o jogo mais estressante da lista que vocês acharam? Para mim é Silent Pato, pois eu ficar quieto é muito estressante. Tchau!